Governador, tocando ainda nesse tema da crise financeira de Minas, nós temos três propostas, a do regime de recuperação fiscal, que está parada na Assembleia, a do que foi proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, que inclusive é nosso vizinho aqui em Passos, em relação à federalização de algumas estatais, e agora essa do governo federal, que trocaria os juros, reduziria juros para a oferta de ensinos de curso técnico. No entanto, Minas Gerais já tem trilhas de futuro, é um programa que já faz essa oferta. Como que está essas três propostas, como que está essa negociação com o governo federal? Qual que o senhor acha mais viável aí? Bom, primeiro eu quero dizer que tudo trata-se da mesma coisa. Nós temos o regime de recuperação fiscal, o que o nosso presidente do Senado propôs é um aperfeiçoamento desse mecanismo, ele já tinha sido aperfeiçoado no passado, e carece de mais aperfeiçoamentos, e o governo federal agora vem com novas propostas que serão incluídas lá. Mas tudo isso está dentro desse contexto da dívida monstruosa que Minas Gerais tem, e outros estados tem também com a União, que são dívidas impagáveis. Essa questão do ensino profissionalizante, eu falei, ótimo, aceitamos sim, só que não pode ser um a mais, tem de ser o que já temos feito aqui, porque Minas Gerais é o estado que mais avançou, senão daqui a pouco nós vamos ter de dar aulas para alunos que não existem mais. Nós já temos hoje 140 mil alunos em cursos técnicos. O estado de São Paulo, que tem mais do dobro da população de Minas, tem 60 mil. Então Minas Gerais hoje é o estado que mais está bem atendido. E o que nós queremos é que o governo federal considere esse avanço extraordinário que nós tivemos nesses últimos 4, 5 anos, para poder usá-lo como critério para reduzir os juros da dívida. Então nós vamos hast entender o mesmo que a gente não existe. Obrigado.